O que é o artigo de Scruton? Sou o professor Zoltan Paulilli. Na resposta musical de hoje, continuo os comentários ao artigo de Scruton. Por que músicos precisam de filosofia? O tema de hoje é o próximo item do artigo, sobre permutação. Mas antes eu gostaria de convidar você para ser benfeitor. Tenho muitos alunos com documentos provando que precisam de bolsas de estudo, precisam de sua ajuda para se manter estudando. Então escreva-me e ajude. Também precisamos de voluntários, seja na parte tecnológica, seja em diversas outras áreas. Se você pode ajudar mesmo à distância, escreva-me. Ok? Vamos organizar isso de um modo muito eficiente. Hoje eu continuo a leitura do artigo, onde Scruton tenta descrever a técnica dodecafônica de composição. Então aqui ele diz que para que isso seja possível, é suficiente elaborar um arranjo permutativo em vez de um arranjo sucessivo de alturas. Eu gostaria de simplesmente oferecer um contra-exemplo curioso. Não é bem de alturas, mas é de compassos. O jogo de dados de Mozart, que utilizou uma técnica parecida na composição tradicional. Nesta simples brincadeira, Mozart escreveu compassos isolados em fichas. Então faz-se a música sorteando cada compasso dentre as fichas disponíveis. Portanto, essa técnica remonta a procedimentos muito antigos na música. Não foi uma invenção de Schamberg ou de algum composito moderno. Não, não era nada disso. Esses procedimentos já existiam. Então, novamente, enfatizo que uma técnica não determina necessariamente um estilo. Então, eu coloco esse exemplo. É uma brincadeira musical. E é um exemplo que mostra um desses sorteios e uma possível música que pode ser montada por esses compassos. Existem, então, milhões de soluções possíveis. Eu não sei o número exato, mas isso já é um cálculo de arranjo, combinação. Enfim, mas este é apenas um dos milhões de exemplos possíveis para esses compassos que Mozart nos deixou. E, antes de encerrar, peço que divulgue este vídeo. Divulgue a inscrição que é feita pelo Entenda.musicaerudita.com Muito importante você se inscrever para receber as notícias e participar de forma organizada dessa série Resposta Musical. Entenda.musicaerudita.com Entenda.musicaerudita.com